Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui nesse vídeo para poder ensinar vocês como fazer um rabo de cavalo bem rápido e prático com tudo que você tem aí na sua casa. Se você não é inscrito, já peço que você já se inscreva aqui no canal, já ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Para mostrar para vocês, esse daí é um pano que eu estou utilizando. Esse pano é um canelado, porém você pode usar suplex, você pode usar lycra, todo pano que estique é ótimo para isso, tá? Mas eu prefiro usar um canelado porque eu acho que ele dura mais. O rabo de cavalo é bem prático de fazer. Eu utilizo o próprio pano para poder fazer o esfecho dele, tá? E eu faço o desenho do corte que eu quero fazer aqui em cima mesmo desse pano, como eu vou mostrar agora para vocês. O desenho que você tem que fazer é esse desenho aí, tá gente? Como eu estou mostrando para vocês. Um quadrado com essas duas perninhas puxando, tanto em cima quanto embaixo. Carol, mas qual é a medida? Então, a medida que eu utilizei para estar fazendo o meu aplique, eu utilizei 12 centímetros assim, tá? E 9 centímetros nesse sentido, tá? E as perninhas também, eu deixei também 9 centímetros, tá bom? Deixei 9 centímetros as perninhas também. E esse centro aí, gente, você pode recortar, tá? Como eu vou mostrar aí para vocês. Aí, eu estou mostrando para vocês, olha, que eu vou só recortar isso daí. Nessa hora, eu fiquei louca, porque eu estava tentando cortar e não ia por nada. Porque eu estava segurando o celular com a minha mão e cortando a tesoura com apenas uma mão. Sendo que eu tinha que segurar o pano com uma mão e a outra cortar com a tesoura. Mas vai aí, ó, tá indo, tá? E aí, depois eu vou mostrar já para vocês o pano totalmente cortado, tá? Porque aí, depois eu corto tudo. Aí, a gente, podemos ver, né, que eu já fiz todo o corte como eu queria. Lembrando que a minha medida foi 12, tá? No sentido em pé. E 9 no sentido assim, gente, ó, deitado. E as perninhas foram 9 centímetros. Ai, Carol, eu tenho pouco cabelo. Então, ao invés de você fazer 12 por 9, faz 10 por 9. Ai, Carol, eu tenho muito pouquinho cabelo mesmo. Faz 8 por 8 ou 9 por 8. Entendeu? Ai, Carol, eu tenho muito cabelo. Então, você faz um pouquinho mais. É sempre bom você pegar o quadrado e faz um coque. E tenta amarrar ele na sua cabeça. Se ele for legal, aí você já achou a medida do seu. Porque cada cabelo tem uma medida diferente. Tem muita gente que tem muito pouquinho e tem gente que tem muito, né? Mas eu diria que o tamanho universal seria esse daí. 12 em pé e 9 deitado, né, gente? Então, aí eu comecei a fazer a marcação, tá? Eu usei esse batom mesmo, gente. Inclusive, eu usei ele da outra vez. Quem viu o primeiro vídeo aqui que eu fiz um rabo de cavalo assim? Sim, gente. Eu utilizei ele. E eu deixei ele só pra isso. E aí eu comecei a fazer uma desmarcação. Vou marcar a tela em cima, tá? Ó, eu comecei... Ai, gente, perdão o barulho, gente. Como eu falei pra vocês aqui. Ó, deixei todas essas marcações. Essas marcações é por causa da máquina, tá? Mas é bom que você também marca pra quando você for costurar na mão, você também não se perder. Mas se você não precisar, se você não quiser fazer a marcação, não precisa. É só você ir no costurando, tá? De uma ponta a outra e terminou lá. Volta, sobe, continua costurando, sabe? Você vai indo e voltando. Costurando, costurando. Até chegar lá em cima, tá, gente? Não tem erro mesmo. Isso aqui é bem prático. Tem outros vídeos também aqui no canal, onde eu também ensino, tá? Vocês a fazer isso. Esse aplique com tudo que você tem na sua casa. Você viu que o pano eu utilizei, tá? Com tudo que eu tinha aqui em casa. Se você, Carol, não tem o máquina, eu vou fazer na mão. Qual é o tipo de agulha? Qualquer agulha que você tiver na sua casa. Qualquer linha que você tiver na sua casa. Eu faço com linha, igual essa daí, a linha de costura mesmo. Normal, tá? Ai, eu quero usar uma linha mais resistente. Beleza, é bom que também dura muito mais. Ai, mas eu só tenho linha de costura mesmo. Pode costurar com a sua linha que você tem em casa, tá? Você vai costurar de uma ponta até a outra, até chegar lá em cima, tá? Esse daí vai ser o formato. Você vai costurando até chegar... Não costura nas pontinhas não, tá, gente? Nessas pontinhas não, porque a gente precisa fechar com elas, tá? Ai, eu comecei a costurar, tá? Mas aí eu tô costurando na máquina. Mas lembrando que você pode fazer essa costura à mão, que fica a mesma coisa. Inclusive, eu tenho, né, vários vídeos aqui no canal mostrando eu costurando com a mão, tá? E não tem diferença. Tenho certeza que não dá diferença, tá? Já tá aqui, ó, bem costuradinho. Mas você costurando a mão fica lindo da mesma forma. Porque também tem vídeos aqui, tá? Mostrando feito a mão. É, eu fiz na máquina porque me pouparia tempo, tá? Porque eu tô estudando muito, então eu fiz na máquina pra ser mais rápido, tá? E na mão, ó, você vai costurando, indo. Quando você chega lá, você volta, você sobe um pouquinho e continua a sua costura, sabe? Você vai indo de uma ponta à outra. Fazendo esse sentido, você chega até lá o topo, tá? As perninhas você não costura, tá? Não costura nas perninhas, só até lá em cima. No meio das perninhas, sim, tá? Lá, ó. Até aquele topo ali em cima, onde eu tô mostrando esses dois dedinhos. Mas aonde vai fechar, né, que a gente usa como fecho, não. Tá? Então, eu continuei aí, tá? E só faltava mesmo dois dedinhos pra terminar essa costura, tá? Então, eu continuei aí costurando, tá bom? E aí, eu tô falando, né, pra quem costura na mão, né? Porque muita gente faz na mão, em casa. Eu mesma fazia na mão, agora eu só tô começando a fazer agora na máquina. Porque eu comprei, né, pra poder me facilitar. E também, mais à frente, também é trabalho. Então, né, eu vou continuar essa costura aí. Mostrando pra vocês, tá bom, gente? Então, vambora lá. Quando chega nessa parte aí do topo, gente, eu vou costurar uma faixa, tá? No sentido contrário, tá? Pra quando a gente for colocar esse rabo de cavalo na cabeça, essa outra faixa deixar bem tampadinho, tá? Inclusive, foi até uma dica de uma seguidora aqui do canal. Ela falou, será que se fizer assim fica legal? E sim, ficou super legal, eu amei e já utilizei essa dica, tá, gente? Agora aí, gente, eu tô mostrando pra vocês ele pronto. Tô aí abrindo aí pra vocês verem. Depois eu vou tá falando pra vocês que cabelo que eu utilizei. Esse é um cabelo grande, né? Um cabelo liso grande. Aqui eu mostro pra vocês por dentro, né, como que ficou a costura. As perninhas que eu falei que a gente não podia costurar ali justamente por isso. Porque é através delas que a gente prende, né, o cabelo, tá? Ó, aí a parte de cima. Eu vou tá fazendo depois, gente, um vídeo mostrando ele, tá? Esse rabo de cavalo. Hoje eu não tive tempo, gente. Olha a minha cara nesse vídeo. Eu não tinha nem tempo de nada. Só mesmo pra mostrar pra vocês esse resultado. Esse cabelo é lindo. Maravilhoso. Aí eu tô na frente da Hang Line mostrando ele pra você. E sim, eu tenho um rabo de cavalo muito parecido com esse, mas é menor. O outro eu tenho, ele tem 60 centímetros. Esse daqui tem quase 80. Maravilhoso. Lindo, gente. E aí, vocês gostaram? Vocês gostaram desse aplique? Já deixa o gostei da mana de vocês e se inscreva aqui no canal. Deus abençoe vocês.